E aí meu povo, vai lá pra mais um vídeo Meu Deus do céu Vamos lá comer as galinhas aqui agora Agora eu posso conversar com vocês O povo vai lá fazendo a bagunça Oi pessoal, nós vamos estar pegando um frango aí Vamos ter cozido o outro Frango e uma galinha Um frango e uma galinha É um frango e uma galinha, parece Vai pegar dois? Um vai ser bom então, viu? Estou dando comida delas aqui Já já não vamos pegar, né? Na hora de pegar, pega com bobo Acho que um vai ser pra comer aqui Outro vai ser pra levar pra rua, pra tua mãe Acabem espalhado que eles não são os povos Prontinho, agora vamos pegar o frango O bote já está todo preparado Está preparado, bote Ciumeta, nem te deu moral, bichinho, coitado Não, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Olha aí pessoal, tá logo aqui na frente Olha esse bem aqui O bote já está preparado ali Olha o bote de jeito de racalim Esse bote gosta É bote, não, não Vamos ter que separar ela primeiro Pra depois o bote pegar Porque ele está meio desorientado Vem bote, pra cá Como é que ele fica? É bote, calma Deixa ela sair pra lá Cadê ela? Bote, sai pra lá Olha ela aqui Sai daí, deixa ela sair pra aí Olha ela aí, olha aí É bote, pra cá Pega a bote, aqui ó Aqui bote, pega a bote Pega a bote, pega a bote Pega a bote Pega a bote Pega a bote A perseguição aqui foi donada Ih, galuto Tá comendo Pega a bote Isso aí, pessoal Mais um aí Hoje vai ser dois Um fome E uma galinha Aí, pessoal Pra operação deles Eu não vou estar mostrando pra vocês Porque a gente vai ter que olhar um gado Já está até no jeito aí, pessoal Igual eu falei Eu não vou estar mostrando a receita Porque a gente vai pegar e olhar o gado Inclusive vai pegar mais duas galinhas O pai falou Porque nós vamos levar pra cidade também Essa travessia aqui tá cheia, viu Tá bem cheia Olha, amor Aí volta ninguém caralho Meu Deus do céu Vai deitar Vai deitar Parece que vai chover, viu É uma fechosa A segunda travessia aqui já não está tão cheia não Ah, não É uma fechosa ó a joia A mulher ela enfiou a boca na lama vai deixar ficar assim não Tu com ela Agora tem que ir Que eu tô indo atrás Pera aí, pera aí Uxa Maria, rápido Pera aí, eu vou apertar a vela Tu vai ter que descer aí, é? Não Bora galera Ah Maria, a passagem aqui tá feia pessoal Bora, traça a gaivoltona e vai Aí, passou de boa Passa na caia, porque o modelo passou nessa parte alta Vai lá naquela brechinha lá, igual a dia É Exatamente Vai pelaquela vaguinha lá, que dá certo Bora Ah, menino, passou foi de boa Pra seguir viagem A boca de cristal, coitada Cadê? Olha lá pessoal, enfiou a boca na lama É cristal É, mas ela não é muito acostumada a passar nesse lugar ruim assim Aí acontece isso, mas é logo ela pega a prática Uma olhada no lado aqui Ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Vaca parida aqui, pessoal, tem duas A gente apartou ela nesses dias E tirou as amoljadas E as paridas que tinha aqui nos 70 Aí ficou uma parida pra trás E uma amoljada A amoljada já pariu também E outra vez Se nós levar eles no curral Tem que estar também Isso aqui É um outro trabalho A doce Aí ela é uma amoljada Deu mais Morde A doce 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 aqui tem que estar olhando direto por mais que tenha tirado as vacas paridas e as amorjadas, elas também, essas novilhas mesmo aí ó, ela consegue pegar a bicha que tem bastante fofa para Ooooooo! Bora! Esses dias alguém perguntou da Mojinha da Cara Branca Ela aí. Ela deve ter Miseu já grande, mas ela não tá Mojinha ainda não Muito bonita. Quando parir, certeza que vai ser um bezerro ou bezerra muito bonita Bora menina! O outro é ela! Bora! Dá mais uma olhada nele no rosto, mas aparentemente tá tudo bem Vai ficar resistindo. Ela já fez a Mojinha Elas a Mojinha muito rápido E fica calor parado nesse rosto rápido Ai! Ai! Ouou! Ai! Ai! Ouou! 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 Que eu vou pegar outra biser aqui, que a biser ficou pra trás também vai ver esse gado que sai atenta todo, mas assim, sempre um vídeo consagrado tá aí pessoal, a gente olhou o gado aqui, o gado tá tudo bem tem uma vaca que tá meia dúvida, aí a gente vai tá procurando ela e quando eu achar ela, eu mostro ela aí pra vocês inclusive o Jeff pegou e fez até um tratamento nela aí esses dias então, bora lá olha aí pessoal, a vaca que a gente tava procurando, olha aqui ela, ela não tá muito bem o Jeff mais Fernanda fez um remédio nela aí, mas ela tá, não sei o que ela tem pessoal mas ela não tá muito bem não olha aí pessoal, já foi feito um anti-inflamatório antibiótico nela aí ela tá aí, ela não tá muito bem não agora, mais tarde, isso vai dar pra me filmar pra vocês mas vamos fazer um, aí vai vir fazer um anti-inflamatório nela, porque a gente não sabe o que ela tem ela tem uns dias que ela tá assim, aí você fica desse jeito aí, a moitada ela tá, ela é bem estressada, se mexer muito com ela, ela quer pegar, então deixar a bichinha aí quietinha, vamos pra casa agora olha aí pessoal, com amor, nossa, tá quase pronto, olha só o frango, que bom demais, olha hum, mãe é sério no frango, né mãe cortadinha lá de abóbora, macarrão, arroz, tá terminando de preparar, agora já já nós vamos almoçar aí ó olha só a comidinha boa, bora comer né, Davizão não tá fazendo a frente né Davi José, mas é macarrão, olha, você gosta de macarrão, só quer comer macarrão, olha só, a mesa tá bonita, isso aí, vamos almoçar né, mais tarde tem mais lido aí, pratinho aqui ó, muito bom, titio também já tá comendo ali, olha lá né tio, demais, ai pessoal, finalzinho do dia ó, o modelo tá cansado, a bichinha viu, almoçamos, ainda fomos molhar uns gatos aí, e agora, vamos almear pra descanso do modelo aí, almear a bichinha hoje foi dia pegado na vida, viu, uma moção aí, top de linha só aqui ó, vou levar ela lá pra casa agora, dar acompanho dela, mas eu não vou filmar essa parte aí pra vocês, então pessoal, esse foi o vídeo de hoje aí ó espero que vocês tenham gostado, quem não for inscrito no canal, ficou e se inscreva, deixa o like de vocês aí ó, deixa o comentário também, não se esqueça de passar lá no canal Fernanda Taíbe e Xingu Rusco, abração a todos e até o próximo vídeo Música 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 Música